na chance da INTZ prestem atenção, vou parar até a música pode falar Izzy a Kabum tem que perder hoje para a PEN a INTZ enfrenta a Kabum na semana que vem a INTZ ganha da Kabum a Kabum 0-2 até então a INTZ fica um ponto atrás e na último confronto a INTZ ganha da PEN no último jogo do CBLOL e a Kabum perde para o Cruzeiro tá fácil tá fácil esse cenário aí tá quase acontecendo mas tem a chance tá bem tranquilo a INTZ tem que fazer duas para Deus ver, que é ganhar da Kabum e da PEN e torcer para a Kabum perder para o Cruzeiro é, tá tranquilo eu diria que tá 50-50 a INTZ não tá favorita para o CBLOL não? meu amigo assim tá tranquilo demais eu tô falando da chance tem que passar todo o cenário tá certo tem que passar todo o cenário rapaz mas a chance de isso acontecer é e quer que eu diga? a minha chance? diga chefe na matemática na matemática na matemática de acordo com os magos e futuro F-Totality F-Totality acabou? acabou acabou acabou, acabou, acabou rapaz é quase como se fosse o mesmo cenário lá do Vasco que os vascaíno na última rodada do Brasileirão tava falando meu time não caiu não meu time não caiu não é só fazer 3x0 o próximo jogo que a gente se livra tá de brincadeira Tchau 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 Tchau